Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer aqui pra vocês a cronologia de Blue Exorcishal no Exorcishal, um anime muito bacana aí sobre exorcistas, como você pode ver no nome aí. E vou trazer aqui a ordem pra vocês poderem assistir as temporadas, os filmes, os ovos, tudo que tem sobre. Já aviso que tem spoilers, então se você ainda não tá atualizado, fica avisado, fica avisada, beleza? E é isso, vamos pro vídeo? Começamos a primeira temporada de Blue Exorcish, lançada em 2011, onde a gente acompanha ali a história dos gêmeos Rin e Yuki Okumura, que são criados ali pelo padre Fujimoto, que é um pai adotivo deles ali, eles moram tipo numa igreja ali, tipo num mosteiro, e o Rin sempre tá metido em confusão ali, não consegue parar emprego direito, enquanto o Yuki, que é o irmão mais novo dele, já tá entrando pra medicina na Academia Vera Cruz. Até que em um determinado momento, né, o Rin consegue arrumar um emprego no mercadinho ali, tá tudo indo bem, até o momento que ele vê uma garota ali que tá chorando e tem um bicho atrás dela ali e ele vai ajudar. E nisso ele descobre um mundo sobrenatural totalmente diferente. Por quê? Na verdade esse bichinho aí que tava seguindo a menina, era um demônio, mas um demônio fraquinho ali, um demônio que fica pregando peça nos outros, e aí nisso ele fica, cara, eu tô ficando maluco, e o pai dele, né, o padre Fujimoto, revela, traz a grande revelação ali. O Yuki e o Rin são filhos de Satã, tipo, os dois nasceram ali do capeta, e as coisas começam a dar errado ali, o padre Fujimoto morre pelas próprias chamas azuis de Satã, né, porque possui ele ali pra tentar pegar o corpo do Rin, e aí o Rin nisso ele fala, beleza, você matou meu pai, eu estou puto da vida, eu vou matar Satã, eu vou virar um exorcista e vou matar Satã. Só que aí que entra o outro plot twist aí, porque na verdade o Yuki, ele, beleza, tava entrando de medicina ali na Academia Vera Cruz, mas não era medicina normal, era uma medicina ali envolvendo exorcismo, porque o Yuki, ele já sabia disso tudo, porque desde pequeno ali, né, como os dois eram gêmeos e nasceram no mesmo útero, na mesma barriga, e o Rin já tinha despertado ali os poderes dele desde cedo, ele acabou fazendo uma ferida espiritual no Yuki, que permitia ele ver ali os demônios todos. E aí desde pequeno o Yuki sempre viu as coisas esquisitas, e aí por isso o Fujimoto foi e guiou ele no caminho pra ser um exorcista. E no caso do Rin, como ele tava despertando os poderes, o padre Fujimoto foi e botou toda a alma demoníaca ali dele dentro de uma espada chamada Kurikara, ou então espada de Koma, que é algo parecido com isso, claramente, né, as mesmas espadas no anime, onde toda vez que ele abre assim, fica azul, e aí ele vai, tipo, e ganha os poderes de demônio dele, ele vai ficando azul, só que ele não sabe controlar ainda. Esse começo de temporada é bem legal, a gente vai vendo ali ele se adaptando à Academia Vera Cruz, tendo aula com os irmãos, os amigos de classe dele e tal, as rivalidades. E aí você vai assistir essa primeira temporada até o episódio 11, porque aí depois você vai entrar em um ovo, né, que são episódios especiais ali, animações especiais, que muitas vezes não acrescentam muita coisa, e aí você vai entrar num ovo que mostra a história um pouco mais do Kuro, né, que é o gato que o Rin consegue arrumar ali pra ajudar ele, onde o Rin fica sacaneando tanto o pobre do gato que o gato foge, aí ele vai andando pela cidade e tal, não acrescenta muita coisa, mas é bonitinho, é legal a gente ver ali ele se reencontrando como fantasma do padre Fujimoto, mas fora isso, não acrescenta muito. Aí você vai voltar pra primeira temporada, depois de assistir esse ovo aí, e vai até o episódio 16. Por que até o episódio 16? Porque depois disso, o anime e o mangá se divergem, né, o anime cria uma história totalmente original, que tipo, não tem nada a ver com o mangá, que tem ideias boas, mas ela é muito mal desenvolvida, é mal ocorrido, então tipo, você pode até assistir, mas não vale de nada, não é canônico. E até o episódio 16, né, a gente vê ali o Rin aprendendo mais sobre o mundo sobrenatural, enfim, encontrando uns demôniozinhos ali, umas revelações aqui e ali, até o momento, né, em que o Mephisto, que é o diretor ali da escola que é um demônio, ele manda uns irmãos ali, né, que por tabela são meio-irmãos do Rin, pra atacar o Rin, pra tipo, forçar ele a usar melhor os poderes dele, só que o Rin acaba se descontrolando, ele não consegue usar os poderes da espada direito, e aí dá uma destruição absurda, tipo, dá uma treta colossal ali, ele consegue derrotar o meu irmão, né, que também é o irmão do Mephisto, só que, tipo, todo mundo fica, meu Deus, ele é o filho do Satã, porque, obviamente, tipo, ele tava tendo que esconder esse tempo todo a natureza dos poderes dele, tipo, os acontecimentos esquisitos que o Rin se metia, porque se todo mundo soubesse que ele é filho de Satã, não ia dar bom, tipo, ia dar merda, todo mundo ia querer matar o menino. Aí depois de você assistir até o episódio 16 da primeira temporada, você pula pra segunda temporada, que é Blue Exos Saga de Kioto, onde eles tomam vergonha na cara e fazem um retcon disso, tipo, tira essa cagada toda que eles fizeram aí depois do episódio 16, só que eles demoraram seis anos pra lançar essa segunda temporada, então, tipo, a gente vê ali um retcon e tudo que aconteceu depois do episódio 16, ninguém esquece. E aí a gente vê um desenvolvimento muito melhor, muito nítido, de, tipo, do que a gente teve depois do episódio 16. Nessa segunda temporada, onde a gente vê a galera com medo do Rin, tipo, conhecendo de novo ele, né, porque agora ele não é mais o Rin, amigo nosso, agora ele é o filho de Satã. E aí ele tá tentando também aprender ali a controlar os poderes da espada dele, né, ele tem que queimar ali uma vela, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ao mesmo tempo que eles estão em Kioto e entra a Saga do Rei Impuro. Porque tem uns dois grupos religiosos ali que cuidam do olho direito e do olho esquerdo do Rei Impuro, e se você juntar os dois, dá um bicho, um demônio gigante de fungos ali, aí roubam isso, enfim, dá toda essa treta que a gente já sabe que vai acontecer, o protagonista vai ganhar e tudo mais. E além da gente ver ali o Rin aprendendo a usar os poderes demoníacos dele, a gente vê o Yuki, o cada vez mais puto da vida, porque o irmão tá recebendo mais destaque, ele sempre se esforçou e o Rin, tipo, meio que tem tudo fácil, porque ele tem os poderes ali, tem uma certa inveja, ao mesmo tempo que ele tem medo e raiva do irmão por tudo que ele fez ele passar, mesmo que involuntariamente, o Yuki é bem babaca. E além disso, o Yuki também começa a despertar poderes demoníacos ali, porque ele tem um olho que, aparentemente, tem coisa a ver com o demônio ali, durante uma batalha que ele tá, mas aí a gente vai ter que esperar uma terceira temporada que já tem anos e ninguém falou nada sobre quando vai lançar. E aí, teoricamente, muita gente abandona Blue Exorcist depois disso, porque não sabe que tem outras coisas, né? Mesmo que a terceira temporada demore bastante, tem mais coisa aí no anime. Depois de você assistir a segunda temporada toda, você vai assistir dois ovos aí. O primeiro é focado no Shima, né? Que é aquele menino que tem cabelo rosa e tal, e usa aquele cabo lá que parece que solta fogo, Onde o Mephisto dá três missões pra ele ali, de espião, pra ir em troca de uma revista pela iBoy. É basicamente isso aí, o Shima aceita. Como eu falei, os ovos geralmente não acrescentam muito. Mas esse é bem engraçadinho de se assistir, dá um foco maior ali no Shima, enfim. É legal pra aprofundar nos personagens secundários ali, sem ficar tomando tempo da história principal do anime. E aí, depois disso, você pode assistir o ovo que foca ali na história da Mamushi e do Juzo, né? Que são aquela galera ali daqueles templos da segunda temporada que ficam em Kyoto. Onde mostra eles antes ali de todos os acontecimentos da segunda temporada, quando eles ainda estavam ali na Academia Veracruz. É legal, mas é bom você assistir antes da segunda temporada, porque tem uns spoilers ali. E apesar de eu ter falado ali que os ovos geralmente não acrescentam muito, esse é um que acrescenta bastante, porque é baseado ali no light novel do mangá, né? Que tipo, são histórias que praticamente são os ovos do mangá. E ele é legal ali, dá uma complementada legal, mas nada muito, meu Deus, é essencial pra história. E aí, por fim, a gente vai pro filme de Blue Exorcist, onde você tem duas alternativas aí, né? Você pode considerar ele na linha temporal ali, depois do episódio 16 da primeira temporada, porque a galera já tá acostumada com os poderes do rim. Ou você pode considerar ali a linha oficial, normal ali, que depois da segunda temporada, também é onde a galera já está acostumada com os poderes do rim. Mas em todas as instâncias, ele não é canônico, eu não considero muito esse filme canônico, porque... Primeiro que ele não tem muita cara de filme, né? Porque, tipo, ele não tem visuais estonteantes, ele tá mais pra um episódio especial alongado ali. E no filme tá rolando um festival ali, aí o rim acaba encontrando um demônio, que é uma criancinha, que ele se apega bastante, que tem o poder ali de apagar memórias, e aí vai escalando, aí tem os grandes vilões ali do filme, vai piorando as coisas. E aí no final, esse demônio acaba morrendo, apagando a memória de todo mundo, como se nada tivesse acontecido. Por isso que ele meio que dá pra encaixar ali na linha cronológica da série, mas não é o melhor filme de anime que eu já vi baseado ali em obras e tal. Então, tipo, eu não considero muito ele canônico, mas assista depois de você assistir a primeira, segunda temporada, porque a galera ali já sabe dos poderes do rim. Tem até um cara que veio da filial do Vaticano, do Taiwan, que, tipo, ele fala dos poderes do rim, e fala, ah, esse que é um moleque que é filho de Satã e tal, eles que são gêmeos, então a galera já tá acostumada ali, já sabe do que tá rolando. Então, tipo, tem que ver depois disso tudo. Mas, no geral, é isso. Essa é a cronologia aí de Blue Exorcist. Comenta se você curte o anime, se você tá atualizado no mangá, se você tá esperando aí, como eu, essa terceira temporada que seguiu os passos aí da segunda temporada, só vai vir daqui a seis anos. Então, comenta aí a sua opinião, comenta aí o que você acha do anime, e também se esse vídeo te ajudou, beleza? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de também me seguir no Instagram, isso é muito importante, tá aparecendo aqui na tela. Eu sempre aviso quando tem vídeo novo lá, pergunto o que vocês querem assistir. E, claro, também de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todo mundo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu!